É um percurso de um trabalho de equipa, com muito esforço, com muita dedicação e em que basicamente obedeceu três princípios. O primeiro princípio é trabalho em rede, o segundo princípio é igualdade, equidade e o terceiro e último princípio é partilha de responsabilidades. Este projeto radica nesta ideia. Os cinco municípios entram com o território e quem gera o aproveitamento hidroelétrico entra com o financiamento de um plano de atividades que abarca estas três áreas que acabei de vos dizer. Conservação da natureza, turismo de natureza e empreendedorismo. O orçamento certo que temos é entre os 300 e os 450 mil euros. Nesse dinheiro, o que nós fazemos é candidaturas. Todos os projetos que nós desenvolvemos no âmbito do parque, nós procuramos financiamento. A nossa grande meta é continuar a contribuir para um turismo sustentável neste território e conseguir concretizar, no âmbito do pedestrianismo, ligar estas pequenas rotas numa grande rota. Nós pretendemos fazer aqui uma grande rota, que aproveitando as pequenas rotas que já existem, faça uma ligação entre a margem direita e a margem esquerda do rio Tua. Também queremos apostar no cycling, que é um outro produto de turismo de natureza que nós queremos desenvolver. Vamos fazer também um festival de observação de aves. Já fizemos várias atividades de observação de estrelas, dark sky. O plano de mobilidade é de facto emblemático porque nós já investimos 17 milhões de euros para transformar este plano de mobilidade numa realidade. É uma promessa que está na dia, portanto é uma dívida que o Estado tem para com o território e eu acho que não passa pela cabeça de ninguém que nós possamos morrer na pareia porque este não é um território rico. Portugal não é rico, desde logo, o interior também não tem riqueza para desperdiçar 17 milhões e agora o que falta é, digamos, licenciar a operação e pô-la no terreno. Está aí o barco, está aí o comboio, estão aí os operadores, a linha, como viram, está requalificada e, portanto, o que é preciso é passar da teoria à prática, o mesmo a dizer, se é complexo ter aqui um operador privado que era o projeto inicial, que toma CP conta disto e que a tão falada revitalização da via férrea comece por estes 40 quilómetros da Brunheda à Mirandela, até porque o investimento está feito, é só licenciar a operação.